Os deita anos podem parecer muito poder, mas não somos uma ideia, um sonho, uma crença. Então, oitenta anos, são uma vida surpresa. Vamos os panadores e a popa swiffer. As fibras esponjosas apanham o pó numa só passagem. Para o nosso chão, os panos da popa swiffer têm tudo...